Em uma narrativa que transcende o tempo, a Bíblia nos apresenta uma parábola impactante no livro de Lucas. A história se desenrola com um homem de imensa fortuna, trajado em púrpura e linho, desfrutando de banquetes diários em sua opulência. À sua porta, jazia Lázaro, um mendigo marcado por feridas, ansiando pelas sobras que caíam da mesa do abastado. Os cães, em um ato de compaixão que faltava aos homens, aproximavam-se para lamber suas chagas. O destino inexorável levou ambos à morte. Lázaro foi acolhido no seio de Abraão, enquanto o homem rico encontrou seu fim em um lugar de tormento. Esta passagem, Lucas 16, 19 e 22, nos confronta com uma verdade inegável. Deus nos oferece incessantemente a chance de escolher o bem. Mas a salvação não se alinha aos nossos padrões mundanos. Ela segue o caminho divino. O homem rico, agora cativo no inferno, reflete sobre sua vida terrena repleta de esplendor e poder, mas carente de empatia e espiritualidade. Ele falhou em reconhecer a presença de Deus e as necessidades alheias, confiando cegamente em sua riqueza efêmera. A verdadeira riqueza, nos ensina a parábola, não reside nos bens materiais, mas na capacidade de preparar-se para o dia do juízo divino. Desesperado, o homem rico suplica que um mensageiro seja enviado aos seus cinco irmãos ainda vivos, na esperança de salvá-los de um destino similar. No entanto, a resposta que recebe é um lembrete de que as Escrituras já nos fornecem todas as orientações necessárias para a salvação. A mensagem que Ele desejava enviar nunca chegou, mas a lição permanece. Ouçamos a voz de Deus hoje e não endureçamos nossos corações. Em nossa jornada pela vida, muitas vezes nos perguntamos sobre o verdadeiro significado da existência. Hoje, vamos explorar uma perspectiva que transcende o material e toca o espiritual. Não são as posses terrenas que definem nosso destino eterno, mas sim a maneira como escolhemos caminhar em direção à nossa morada celestial. A chave para essa jornada é aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Tudo o mais se torna secundário nessa busca pela verdade divina. Tomé, em sua busca por compreensão, questionou, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? A resposta de Jesus foi clara e profunda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você realmente me conhece, conhecerá também meu Pai. De agora em diante, você o conhece e o viu. João 14, 5, 9 Felipe, buscando uma prova tangível, pediu, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus então revelou a conexão íntima entre ele e o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai. João 14, 8, 9 A parábola do rico e Lázaro ilustra a cegueira espiritual que pode acometer aqueles que se apegam demais aos bens materiais. O rico, em vida, ignorou Lázaro, mas após a morte, no tormento do inferno, ele suplicou por um simples alívio, uma gota de água que Lázaro não podia fornecer. Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida e Lázaro os males. Agora, ele está consolado e tu atormentado. Lucas 16, 25 O abismo intransponível entre eles é uma metáfora poderosa para as escolhas que fazemos em vida e suas consequências eternas. O rico, agora consciente do seu destino, implorou por uma chance de advertir seus irmãos para que não seguissem o mesmo caminho. Essas histórias nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos atentos às lições espirituais que nos cercam? Será que reconhecemos o verdadeiro caminho que nos leva à presença do Pai? Que possamos abrir nossos corações para a verdade que transcende o material e nos guia à vida eterna. Essas histórias nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos atentos às lições espirituais que nos cercam? Será que reconhecemos o verdadeiro caminho que nos leva à presença do Pai? Que possamos abrir nossos corações para a verdade que transcende o material e nos guia à vida eterna. Abraão, com sabedoria eterna, responde que eles já possuem a orientação de Moisés e dos profetas. Mas o homem insiste, acreditando que um visitante do além poderia incitar o arrependimento. Abraão, então, revela uma verdade imutável. Aqueles que ignoram as Escrituras não serão convencidos mesmo diante de milagres. Essa narrativa, encontrada em Lucas 16, 27 e 31, ecoa o desafio da fé. O homem rico, agora ciente de sua falha em ouvir, compreende que seus irmãos podem seguir o mesmo caminho, desdenhando os mensageiros divinos e ansiando por sinais, assim como os fariseus de outrora. A resposta de Abraão é um lembrete solene. A salvação já foi providenciada e buscar além disso é inútil. Hebreus 3, 7 e 11 nos adverte a ouvir a voz do Espírito Santo hoje e não endurecer nossos corações como na provocação no deserto. A mensagem do homem rico permanece como um testamento da necessidade de fé genuína, não influenciada pelas artimanhas do mal. As Escrituras nos revelam que os caminhos de Deus são perfeitos e justos, pois Ele nos conhece intimamente. O Salmo 139 nos assegura que Deus está ciente de cada passo nosso, cada pensamento nosso, antes mesmo de o verbalizarmos. É um conhecimento tão vasto que transcende nossa compreensão. Isaías 55 nos lembra que os pensamentos e caminhos de Deus são elevados além da nossa imaginação. A humanidade, desde os tempos de Adão e Eva, tem lutado com a tentação de seguir seu próprio caminho, muitas vezes em desacordo com a vontade divina. A escolha pela desobediência no Jardim do Éden foi o início de uma separação dolorosa da fonte da vida, da comunhão com Deus. A vida é repleta de oportunidades para escolher o bem, para seguir os caminhos antigos e comprovados que Deus estabeleceu. As Escrituras nos exortam a aproveitar o tempo presente, pois a noite se aproxima, e com ela, o fim das oportunidades. Que possamos escolher sabiamente, não tentando o Senhor, mas confiando que seu caminho é o caminho para a verdadeira vida. Em uma parábola intrigante, Jesus nos apresenta um administrador astuto, cuja sagacidade em tempos de crise revela as complexidades do coração humano. A história começa com um homem rico e seu administrador infiel, cujas ações desencadeiam uma cadeia de eventos inesperados. Acusado de dissipar os recursos de seu Senhor, o administrador enfrenta uma encruzilhada. Com um emprego em risco e o futuro incerto, ele engendra um plano audacioso para assegurar sua sobrevivência. Reduzindo as dívidas dos devedores, ele compra a lealdade e a gratidão, garantindo um refúgio para os dias vindouros. Lucas 16, 1 a 9 nos leva a ponderar sobre nossa relação com o divino e os bens materiais. Enquanto o homem rico no inferno deseja advertir seus irmãos, Deus já nos deu a mensagem definitiva através de seu Filho. Hebreus 1, 1, 4 nos assegura que Jesus é a manifestação final da Palavra de Deus, o herdeiro de tudo, e aquele que, por meio de seu sacrifício, nos oferece a purificação dos pecados e um lugar ao lado da majestade nas alturas. Em um ato de amor eterno, um único sacrifício ressoou através das eras, aperfeiçoando para sempre aqueles que buscam santidade. Hebreus 10, 14 nos revela a magnitude desse gesto divino, onde com uma oferta a redenção foi selada. O Antigo Testamento, com suas profecias e visões, sempre apontou para um destino, o cumprimento da lei em Cristo. Ele não é apenas o fim de uma era de mandamentos, mas o início de um diálogo direto com o Pai, acessível a todos que creem. Jesus, o intercessor fiel, pagou o preço total pela nossa salvação, estendendo um convite universal para cruzarmos o abismo que nos separa de Deus. Com gratidão, reconhecemos que tudo o que necessitamos para a vida e a piedade foi providenciado em Jesus. Diante da grandiosidade dos caminhos e palavras de Deus, somos chamados a abandonar nossos próprios planos e abraçar os desígnios divinos. Que nossas vidas sejam um reflexo da gratidão pela salvação inestimável que temos em Cristo. E se hoje você sente o chamado para um encontro transformador com Ele, ou deseja renovar seu compromisso, abra seu coração e aceite o convite para uma jornada de fé renovada.